Esse ano no dia 12 de junho eu boto pé na estrada Eu vou lá pro Junco procurar uma namorada Ano que vem, no dia 12 de junho eu boto pé na estrada Eu vou lá pro Junco procurar uma namorada E assim que eu vou pé na estrada a festa só começa já Quando chegar na Boa Nova, lá e lá lá E assim que eu vou pé na estrada a festa só começa já Quando chegar na Boa Nova, lá e lá lá Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que é pra toda vaqueirama cair na brincadeira Pra toda vaqueirama cair na brincadeira Em cima do jipe velho eu tô vendo cana Só digo para o motorista Cuidado com as zinguranas Em cima do jipe velho eu vou comendo cana Só digo para o motorista Cuidado com as zinguranas Quando chegar no tapicuru Alto do chão eu já tô Mas vou tomar cerveja fria E comer óleo assado no boteco de doutor Quando chegar no tapicuru Alto do chão eu já tô Mas vou tomar cerveja fria E comer óleo assado no boteco de doutor E vou perguntar pra quem tiver de fora Vou perguntar pra quem tiver de fora Quer ir pro Juco? Vamos! Quer ir mais eu embora! Quer ir pro Juco? Vamos! Quer ir mais eu embora! Quem quer ir pro Juco comigo aí, gente? Ei, bem bom demais! Pois nós vamos arrochar de nós, galera! Uuuu! Aperto o acelerador pro jipe velho da Utu Só pra tomar outra cachaça Lá no Poço do Burro Aperto o acelerador pro jipe velho da Utu Só pra tomar outra cachaça Lá no Poço do Burro Chega do Juco Eu chamo as meninas e volto a comer rama E vou cantar moda vaqueira Vessos e toada junto com a vaquerama Chega do meu Junco Eu chamo as meninas e volto a comer rama E vou cantar moda vaqueira Vessos e toada junto com a vaquerama Eu vou cantar uma modinha vaqueira Eu vou cantar uma modinha vaqueira Que pra toda vaquerama cair na brincadeira Pra toda vaquerama cair na brincadeira E vou perguntar pra quem tiver de fora Vou perguntar pra quem tiver de fora Quer ir pro Juco? Vamos, quer ir, mas eu vim bora Quer ir pro Juco? Vamos, quer ir, mas eu vim bora Simbora, rocha do meu, galera!